Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 6 coisas que vocês não sabem do PIX. Vamos entender a gravidade, se fizer coisa errada, essas coisas andando direitinho, o que acontece com o PIX é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, vocês sabem que o PIX veio para facilitar a vida do cidadão. Mais rápido, mais ágil, eficiente, 24 horas por dia, a qualquer momento você pode fazer o PIX. Fazer transferências instantâneas e você não paga nada por isso. Sendo pessoa física, de graça. Vamos conhecer primeiro o que você tem que entender sobre o PIX. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Obrigadão, vamos continuar assistindo o vídeo? A chegada do PIX promete modernizar e agilizar as transferências no Brasil com liquidação em até 10 segundos e sem restrição de data ou horário. O funcionamento do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, no entanto, ainda gera dúvidas entre usuários. Isso porque, embora traga vantagens, o serviço diferencia-se em alguns aspectos dos modelos DOC e TED. Uma chave não pode ser cadastrada em várias instituições financeiras. Ou seja, você não pode, em hipótese alguma, cadastrar o mesmo CPF para duas ou três ou quatro instituições financeiras. Você pode cadastrar várias chaves PIX, porém diferente uma da outra. Você pode cadastrar em uma mesma instituição, CPF, telefone, e-mail, chave aleatória e também você pode cadastrar o CNPJ. Ou seja, você pode cadastrar várias chaves PIX em uma instituição financeira. Mas você não pode cadastrar a mesma chave PIX em várias instituições financeiras. Uma mesma chave PIX não pode ser cadastrada em diferentes bancos. Caso o consumidor queira utilizar uma chave já cadastrada em outra instituição, é necessário realizar a portabilidade de salário. Ou seja, se você cadastrou o CPF em uma instituição A e gostaria que ela fosse para a instituição B, você precisa então fazer a portabilidade de chave PIX. Ok? Errar a chave na hora de transferir o dinheiro. O usuário deve ficar atento ao fazer a transferência da chave PIX. Uma vez que você cadastrou a chave e está transferindo para uma outra pessoa, você tem que ficar atento se realmente aquela chave está indo para aquela transferência que você está realmente determinado a fazer. Porque é irreversível. Se você fizer a transferência de chave PIX errada, como que você vai trazer de volta depois o dinheiro que você já transferiu? Então, é um alerta para vocês ficarem bem atentos ao fazer a transferência via chave PIX. O usuário deve ficar atento e certificar-se que a chave de destino está correta antes de finalizar uma transferência. O PIX consiste em um sistema de transações que se efetivam de forma instantânea, com liquidação em tempo real e é irreversíveis. Dessa maneira, confira sempre o nome da pessoa e o trecho do CPF que aparecem na tela de confirmação, são realmente do destinatário desejado antes de efetuar a transação. Uma vez feita a transação para a pessoa errada, é irreversível a volta do PIX para a conta titular. Ou seja, se você quer transferir para a sua mãe, por exemplo, e a conta dela está no Santander, e você não observa as informações, e geralmente o CPF dela está cadastrado no Santander, porém, quando você clica lá, não acontece isso, está indo para uma outra pessoa, aí o seu problema será você com essa pessoa para onde você está enviando dinheiro. Então fique bem atento a isso também. Pagar uma transferência. O PIX determina que cada pessoa física tenha direito a 30 chaves transferências grátis, ou seja, eu posso fazer 30 PIX por mês transferindo meu dinheiro sem pagar nada para qualquer instituição, qualquer pessoa que tenha a chave cadastrada, ou seja, eu tenho 30 por mês e não vou pagar nada por isso. Se alguma instituição me cobrar nesse período de 30, eu posso acionar o Banco Central, alegando que essa instituição está me cobrando num serviço que é totalmente grátis, até 30 por pessoa. Uma instituição financeira só tem direito de cobrar de um cliente após o uso das 30 chaves PIX, ou seja, após o uso das 30 transações PIX no mês. Aí sim ele pode cobrar. Caso cobre antes, eu posso acionar a justiça também. Fornecer chaves com dados pessoais a estranhos. Esse é um alerta que eu também deixo aqui para vocês. Você poderá passar o CPF, telefone e e-mail para essa pessoa, mas eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho assim, se você vai fazer uma transferência, vai passar seus dados para uma pessoa fazer um TED para você, por exemplo, via PIX, eu sugiro passar a chave aleatória. Ou ainda, você tira uma foto da sua chave aleatória, que é o código QR Code, e essa pessoa vai receber, ela vai mirar o celular dela nessa outra tela do QR Code, e sim transferir para você automaticamente em segundos, em até 10 segundos, o dinheiro cai na sua conta. Eu já fiz vários TEDs via QR Code, ou seja, eu dou um print na tela da minha chave aleatória, e no outro celular eu vou lá e aproximo a câmera, e pronto, o PIX é realizado desta forma. Muito fácil, simples assim. É uma medida de segurança que você terá também ao passar dados seu, como CPF, telefone e e-mail, para a estranha. Ler QR Code suspeitos. A leitura do QR Code para fazer o PIX pode ser usada como iscas por golpistas. Na hora de pagar uma leitura do QR Code, é preciso se certificar que a pessoa ou o estabelecimento é confiado. Use sempre o aplicativo do banco para pagar e desconfie, por exemplo, se o celular pedir para abrir um link fora do aplicativo da instituição financeira. A leitura do código também não deve ser resultado em download nenhum arquivo no aparelho. Ou seja, quando você for pagar via QR Code, aproximar a câmera e tal, em hipótese alguma, pode pedir para você abrir um outro arquivo, ou até mesmo gerar um download no seu próprio aplicativo, na hora que você estiver fazendo um pagamento via QR Code. Tome muito cuidado, se isso acontecer, pode estar caindo em um golpe. Tá certo? Deixar o celular desprotegido. Bem, você sabe muito bem que no PIX não existe aplicativo, é o próprio aplicativo da instituição financeira onde você está operando. Ou seja, se você estiver dentro de um banco, ou dentro de uma fintech de pagamentos, ou outros serviços financeiros que você tenha como fazer o PIX, tome muito cuidado ao abrir para fazer os pagamentos e transferência via PIX, pois a segurança que você deve ter junto a esse serviço é o mesmo que você tem com o banco que você tem em operação. Ou seja, ter os dados preservados e manter a informação bem segura junto ao aplicativo é sua responsabilidade. Ou seja, evite abrir o aplicativo para fazer internações perto de outras pessoas, ou até mesmo na hora que você estiver fazendo pagamentos. Tome cuidado ao cadastrar senhas de fácil acesso no seu aplicativo, Android, iPhone ou outro smartphone que você tenha. Tome cuidado ao você estar fazendo a operação, se não tem uma câmera por cima filmando tudo o que você faz no aplicativo. Geralmente as pessoas vão em Conworker, em um cafezinho, por exemplo, e lá ele não observa que atrás dele tem câmeras filmando o que ele está fazendo. Então a câmera aqui em cima pode estar te observando e assim copiando suas informações. Tome cuidado com isso também. Está aí para vocês seis medidas que você tem que tomar cuidado com o PIX ao fazer cautela. Na hora de fazer o PIX também, com segurança. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos nossos membros iniciantes plenos, amo alta renda, sou o moleque ar de luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.